O Jair está contando a gente desde praticamente do início do nosso luau. Ser um talentosíssimo também. Cantaluga é um cantor sertanejo que não mora no Rio de Janeiro, mas está aqui no Rio de Janeiro. Cantaluga é um cantor sertanejo que não mora no Rio de Janeiro, mas está aqui no Rio de Janeiro. O Jair está aqui no Rio de Janeiro.